Pensando nas crises que o Brasil já viveu, estou me lembrando aqui da alta inflação e o Fernando Henrique ali com o Itamar, presidente, ministro da Fazenda, chamou aquele grupo da PUC, jovens, e fizeram o Plano Real. Foi uma reinvenção. O senhor está com uma equipe boa, mas gente antiga. O senhor não pensa buscar na juventude novas ideias, trazer coisas novas para lhe auxiliar? Olha, você sabe que mesmo na área econômica, eu não vou chamar ninguém de antigo, porque o ministro é razoavelmente jovem, mas há uma equipe muito jovem na área econômica, auxiliando o ministro Meirelles, o ministro Diogo no planejamento. E nas outras áreas de governo, Roberto, tem gente muito jovem. Você pega o ministro de Minas e Energia, sabe quantos anos ele tem? 32. A juventude às vezes está na cabeça. Exato, mas aqui é o caso de juventude que tem uma cabeça muito boa para governar. Bruno Araújo, Mendonça, são pessoas jovens com uma qualificação profissional, governativa extraordinária. Então, digamos assim, eu sei que é preciso chamar os jovens, porque eles muitas vezes redimensionam os fatos antigos. E é o que tem acontecido no governo. Se eu pudesse relacionar tudo o que foi feito, você veria quanta coisa foi feita nesse pequeno período. Obrigado.